Bem-vindo ao Rialto. Preparado para atacar. Seleza sua visão. M cual. Não era assim. Fala meu povo! Bora trolar! Bora getろ! Olha o Rodriques de segurança. Cério mesmo? Bora trolar Rodriques. Ataque começa em 30 segundos. Ataque começa em 30 segundos. A mesma proposta, querida, na época das plantas, querida, e em uma vez que a gente fica em 30 segundos. Do momento tempo em 3, 2, 1, 2, 1 e luta em 30 segundos. C Кстати, eu sou uma palhaçada. No final, VCR está na opção do jogo. Primeiro, não quero seguir em 30 minutos. Não quero em 30 minutos. Apenas, a primeira, me descer em 30 minutos. Caralho. Vai mais, tô curtido. Bora lá. É foda que a gente quer me puxar. Boa. Deixa o povo aí, caralho. Guido em cima. Poco life. Errou o hook. Vai morrer. O Ryan chegando. Sozinho. Quebrar escudo dele. Um de vida. Os caras tem um alto, toma cuidado. Boa. Junk na casinha ali. Broco na direita. Cara, não consegui na diva não. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Junk em um. Uh, peguei. Sniper. Não. Não. Não de vida, bagulho. Boa. Veja se não tem alguém aqui em cima. Não tem. Corra. Tompado, hein. Vamos lá na frente. Vai lá abaixo. Gage em cima. Tem Hanson? Tem Hanson. Logo na esquerda. Tem ult. Hanson. É, Hanson. Tem alguém aqui? Não quer faz. Hanson deborret pra ponto de vida. Não pega. Essa pelude é mais alta que as outras. Tá na merda, Hanson. O que foi? Isso vai te ajudar. Biko? Eu estou tomando cuidado. Tô com a boca. Tô com nada. Gage em cima. Fora com. Ué, agora que eu gosto de buffar. Ah, eu vou dar ele para o teaser na heart. Dá na merda. A heart é o tofo. Tu 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 tu. Oi, Zeny. Vai, só leva pelui. Só leva pelui. Só leva pelui. Boa, boa, boa. Boa, o Gabriel chegou, legal. Deu pra fazer um estrago? Deu, oxe. Tu não morreu, cuzão. O baixo não morrer é estrago, zon. O uso deles é muito ruim, isso ficou com uma cura muito foda. É, só falar aqui com o pessoal da live, Gustavo, se vai melhorar, vai melhorar só pouco. Vem, seu cuzão, você quer fazer o mesmo esquema? Vai debaixo, porque eu posso pegar um escudão aqui. Ah, posso tentar. O Ryan oriza. Ok, o do Ryan. Vai em cima. Vai em cima. V! O que é isso? O que é isso? Tá vindo baixo aí hein, se liga hein. Tem ninguém flanqueando. Ah, tem Ripper. Ripper nas costas. Dropou, dropou. Quebrando o tiro dela. Tá na merda Brigitte. Caralho. Tô achando que a live tá bugando aqui no spot. Só pode. Ripper nas costas de novo. Ai, caí. Nossa, eu levei 20 kills. Olha que bugado, cara. Meu Deus, negócio atravesso. Pega o run aqui, pouca vida. Não, deve ter que tá sozinho, cara. Baixa não tá aqui, hein. Cuidado com baixa. Mas vai cair. Ah, não acredito, mas... Tô fudido. Ai. Help. Vou morrer. Caramba. Não esperava pra essa música estar o cara lá. Ia pegar o baixa na hora que a carga avançasse. E o Irving Skin North. É. Tô longe. O ponto é deles. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Não. Só vou pegar o Irving aqui no rodão. Nossa, gente. Que isso, cara. Não vem nada. RIP em cima. Peraí. Sai, sai, sai. Sai dessa visão do baixo aí. Já era. Oh, caramba. Caralho, mano. Tá foda. Da... Dá pra pegar uma aqui não aí, Sombra? Não entra aqui não. Tuti, uti. Tenta pegar o High Ground aqui. Tem uma galera fraca aí. Não. Pega, pega, pega. Ele tá com o ult. O Ray-Hat. Isso. Boa, mano. O Ray-Hat tá ali com pouca life, ó. Ok, ok, ok. Sombra, ajuda aí, mano. Vou te curar. Sombra, ajuda aí, mano. Vou te curar. Sombra, ajuda aí, mano. Traquei logo um spec aí pra galera. Meu Ultimate é Charging. Vou pegar o High Ground de novo. Tô achando que tô com lag, cara, da live. Tô achando que tô com lag, cara, da live. Diz que normalmente eu não faço, sabe? Tem um Reaper aqui na casa. É, ele vai subir. Tá em cima. Foda. Boa. Foda. Vou quebrar o Sheet Duran-Hat. Zarya é um de vida. Reaper, é... Baixa nas costas. Caralho, o Restore... Nem vi que Restore o Reaper. Caralho, mano. Foi mal. Esconde, man. Se esconde, se esconde. Que isso, mano. Minhas áreas. Nossa. Tá migrando o Groot, tia porra. Tá pouco, vai. Pouca vida aí, o Reaper aí. Ai... Foge, diva! Já era. Foge, 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 foge. Baixa, mutou já. Ai, ai, ai. Foge, foge. Da não, da não. Boa. Da não, da não. Baixa já tá posicionado. Caralho, tô sentindo lag. Foda. Não, 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 não. Sério? Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega atrás deles, hein? Boa, boa, boa. Tô com lag, cara. Tô com lag. Não é possível. Foda. Foda,arsalho, não tem um lag. Foda, foda. Foda. Metade de vida. Boa. Vem, volta aqui! Galera, volta aqui, volta e lag. E aí, galerinha, é por isso que eu realmente não faço lag. que lag aí é foda, mano. Se por que eu uso no cabo, se não vai estar mega ainda. Monta, filho da puta. Calma, calma. Se esconde aí. Agora vamos se agrupar. Ai, foda, 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 foda. Ah, cara, dois ult aí. Caralho, mano. Sangue nos olhos mesmo. Mudar o título da live. Sangue nos olhos. Tá a merda, mano. Ah, pelo menos tá segurando, tá segurando. Mais do que eles aí. Ah, o cara já me viu onde eu tô, foda. Ripper foi por baixo. Boa, boa. Quero ver se vai fazer o que é aqui. O cara é um. Ok. Boa. Boa. Ah, não. Opa. O IP tá por aqui. Tá ali, ó. Fugiu, fugiu, fugiu. Bora ver se eu consigo pegar eles pelas costas. Tá no meu pé, chule. Ó o lag. Caralho, mano. Que lag. Caralho, mano. O cara tem que ter um predict muito foda aqui com o tanque do baixo. É, galera. Tenta, live não vai rolar não. Volta aí, Bac. A Zarya tá pouco live aqui. Boa. Ah, não vai estar não. Vai estar não. Dá uma ajudinha aqui que eu tô em posição. Ah, fodinho. De novo. Solo útil. Mato o Rain. Rain na merda. Valeu. É bom rir. Ripper, Ripper atrás. Ripper atrás, saqueado. Um de vida. GG, galera. Boa. Nice one. Pelo amor de Deus, eu vou sair. É isso aí, galerinha. Último vídeo da live aí. Está teste. Ai, ai, ai. E essa porra toda lagando. Sei como a Mance não morreu ali, ó. Ó. A Zarya já tava com pouca vida. Tomou dois tiros e não morreu. Brincadeira. What the fuck? Dois lance? Que porra é de vulguês? Caralho. Vamos ver se a gente sobe pelo menos 30 pontos. Depois de tanta derrota. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a live aqui, tá? Falou. Tchau.